Hoje é sábado 14 de maio de 2022, o trio Missão está aqui preparado, nosso equipamento do novinho, olha só Estamos fazendo a final da Copa Master da 105 FM, hoje é a grande final, segurança, lotado aqui o estádio do Monte Líbano Mostrando para a galera aqui, completamente lotado o mini estádio com a torcida do União e do Tigrão Olha só que maravilha, é o esporte trazendo multidões aqui em Rondonópolis, o JJ Som fazendo aqui a sonorização Nós fizemos todas as eliminatórias, nesse momento jogando ali Tigrão e União Esporte Clube Mas está lotado gente, muita gente em todos os lugares, aqui ó, bola chegando Pessoal que fez história no futebol de Rondonópolis, Tigrão e União Esporte Clube, vai ter separado a torcida, que é a União Eu estou chegando agora ali na turma do Tigrão Esporte Clube, olha a fanfarra, tem até fanfarra e muita gente, olha só Olha só, que maravilha Olha o turnão aí Está aí ó, JJ Som com seu trio elétrico aqui fazendo essa grande festa final da Copa Master 105 FM Obrigado 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 Obrigado